Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Mal intencionada, eu disse mal intencionada com os moleque na favela Mal intencionada, eu disse mal intencionada em becos e viela Mostrei a ciência e os fatos de todos os relatos que passam na mente Falei que o mundo dá volta e que nós se tromba o dia lá na frente Mas você já bancou a durona, só peguei carona no seu coração Foi aí que eu parei e pensei, você é da noite, é um rio de ilusão Foi aí que eu parei e pensei, você é da noite, é um rio de ilusão Que isso? É nóis que tá, carai Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Eu te falei que amor não vai rolar Juro eu te expliquei, você que quis tentar Eu te falei a ciência e os fatos, todos os relatos que passam na minha mente Também falei que o mundo ia girar Ele girou, hoje eu tô diferente Não sei se reparou nesse sorriso Agora toma cuidado porque eu tô sem juízo Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Deixa ela pensar que a vida é mar de rosa Deixa ela pensar que é só viver de prosa Deixa ela pensar que o mundo gira em torno dela Mal intencionada com os moleque na favela Mal intencionada Eu disse mal intencionada com os moleque na favela Mal intencionada Eu disse mal intencionada em becos e viela DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas